Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um experimento e saca essa! A gente já descobriu muitas coisas loucas nos experimentos que fizemos aqui no canal. Uma delas que é possível sim ser bola de ouro jogando apenas uma partida na temporada. E outra bem bizarra que sim, é possível ser bola de ouro jogando no futebol brasileiro. Mas no experimento de hoje a gente vai misturar isso tudo e ir mais além ainda. Tentaremos ser bola de ouro com o Gabigol jogando no Flamengo, porém de um jeito diferente, com o time sendo rebaixado. Me desculpem os flamenguistas, eu também sou, mas aqui não tem clubismo. A gente vai rebaixar o Flamengo pela primeira vez, porém o Gabigol vai tentar ser bola de ouro. Pra isso a gente vai fazer muitas coisas loucas durante esse experimento. Então você já ficou curioso e quer saber se é possível ser o melhor jogador do mundo com seu time rebaixado, jogando no futebol brasileiro. Já detona, explode, arrebenta esse botão do like. E se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho, me siga no Instagram pra gente trocar uma ideia e acompanhar os meus stories, sempre falando dessas séries e de outras coisas bem curiosas. E sem enrolação, hashtag partiu! E saca só, já estamos aqui no menu editar do PES 2021 e vocês estão vendo que o Gabigol tem 83 de overall, 24 anos. Ele tem as habilidades aí e tal, porém a gente vai ter que dar uma raipada nele pra tentar essa bola de ouro e ainda com o time sendo rebaixado. Então vamos aumentar um pouco os quesitos dele pra ele pelo menos concorrer com o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, a bola de ouro. E prontinho, com 91 eu acho que dá pra gente brigar sim e bora começar então uma Master League. Já estamos aí com o Renato Gaúcho no comando do Mengão, caras. E bora ver, o time vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar Libertadores e vai jogar o Brasileirão. A gente disse à diretoria que seremos campeões de tudo, porém a gente não vai ser, né? Vamos usar as artimanhas de rebaixamento agora. E mesmo se o Renato Gaúcho for demitido, vamos ver se o Gabigol vai ser bola de ouro ou não. Já foi o Arrascaeta, já foi o Davi Luiz, tá indo embora agora o Bruno Henrique. Vamos demitir também o Rodrigo Caio, que é um grande zagueiro aí, até melhor que o Davi Luiz na minha opinião. O problema é que ele se lesiona demais. Mas Everton Ribeiro também vai dar adeus. E o Diego Alves, além do William Arão e do Diego Ribas, mano, a gente vai fazer uma limpa geral no Flamengo. Sobraram apenas 16 jogadores e vai começar a Copa do Brasil. Vamos jogar, mano, uma partida, mas só de Campeonato Brasileiro ou de Libertadores, que vale mais e dá uma pontuação melhor pro nosso jogador, que é o Gabigol. Já eliminado aí na primeira fase da Copa do Brasil, que o Flamengo inicia na segunda, né? Tomamos 6x2 do Goiás e já começa a pressão pra cima do Renato, mas o Gabigol, será que tá fazendo gol? Ó, ele tá dando a entrevista, hein? Renato Gaúcho já colocou ele de capitão. Então bora pro jogo aí na estreia da Libertadores. Vamos tentar fazer muitos gols e muitas assistências pra somar ponto, porque vai ser difícil, só simulando. Bola tá rolando por aqui, poucos jogadores tem over nesse time, mas a gente tá num nível fácil pra meter muitos gols com o Gabi. E já vem a primeira, hein? Lázaro lançou, Gabigol preparou! É caixa! E bora lá, bora lá, rolou pro Gabi! Um segundo dele! E o Gabigol vem saindo, o goleiro não vem, o goleiro não vem. Vamos limpar o goleirão! Vai, 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 vai! Tá lá dentro, hat-trick aí com 17 minutos. E a gente vai tentar fazer a artilharia da Libertadores, cara. Pra fazer muito gol realmente e já ter uma boa nota, mesmo com o time sendo eliminado aí na primeira fase. Nada, nada de assistência, é só bola na rede! 11 a 0 pra fechar a goleada, os 11 gols do Gabigol. Agora bora simular, mano, a sequência aí, terminar a Libertadores eliminados na primeira fase. E depois no Campeonato Brasileiro a gente faz mais alguns gols ali, só pra somar realmente pontos pra ele se candidatar a melhor do mundo. O ruim de tudo, cara, que olha só, o presidente do Flamengo já chamou o Renato Gaúcho três vezes pra conversar, cara. A gente só tá começando o brasileiro e ele já tá ameaçado de ser demitido. Procuramos aí fazer gol o quanto antes com o Gabigol, porque eu acho que o emprego do Renato não vai longe. Terminou a fase de grupos da Libertadores, só fizemos os três pontos na goleada lá dos 11. O Gabigol, cara, fez mais dois, eu acho, ou pelo menos nosso time fez mais três, né? 14 gols no total. Na artilharia da Libertadores estamos com muita folga, mano. A gente fez 11 gols, o Gabigol realmente fez mais dois, tá com 13. E até o campeonato acabar eu acho que ninguém vai passar, a gente vai conseguir ser o artilheiro. Isso é fundamental pra somar pontos pra bola de ouro. E agora tem um clássico do Campeonato Brasileiro, o Gabigol tá dando entrevista. Vamos pegar o Fluminense. E precisamos jogar essa pra fazer muito gol e somar pontos também, como eu disse. Flamengo é o Lanterna, tá demais, cara. Não venceu ainda no campeonato. Conversa séria, hein, mano. Conversa muito séria aí com todos os jogadores. Tá o presidente, tá aquele presidente do Cruzeiro. O Flamengo contratou ele, mano. É, os sete câmaras, é um negócio assim, mano. Sérgio, os sete câmaras. Ainda tem, ainda tem jogo, tem 10 gols do Gabigol. Agora vamos simular o restante da temporada inteira ou até o Renato Gaúcho ser demitido. O objetivo, cara, a gente vai ver no final dela, onde é anunciado o melhor do mundo. Estamos com chances. Gabigol é o camisa 10 da seleção. A partir desse momento, tomou a vaga do Neymar. O Messi vai ser o nosso grande candidato. Ele foi eleito o melhor do futebol europeu e provavelmente é o favorito a melhor do mundo. Já sabemos que os maiores candidatos estão no Barcelona, porque tem sete na lista aí, ó, indicado a melhor jogador do mundo. E o Messi lá no PSG. Tem mais duas vagas sobrando. Eu espero que o Gabigol esteja em uma delas. Reta final, agora vamos pro último jogo. Só somamos dois empates da vitória que a gente jogou com o Gabigol. O resto só derrota. O time fez apenas 24 gols. Dez sabemos que são do Gabigol. Sobre a Libertadores, o Palmeiras foi vice-campeão. Perdeu pro Libertar por 3x0 na decisão. Mas o que nos interessa é a artilharia. E deu bom demais. Gabigol ficou em primeiro. Isso soma muito ponto pra bola de ouro. Na artilharia do Campeonato Brasileiro, o Gabigol demais, mano. Fizemos 10 gols jogando com ele. Os outros 11 ele fez. Ele tem 21. O Flamengo fez 24 na temporada. Gabigol também é artilheiro do Brasil. E só falta agora o jogo contra o Fortaleza. É o jogo que a gente vai pular e o campeonato vai acabar. Bora ver se o Gabigol tá na seleção aí do brasileiro. E tá, mano. É claro. Não poderia ficar de fora. Gabigol agora vai ter o anúncio, expectativa, o vídeo todo pra esse momento. Messi, véi. Messi. Ah, para, mano. Então, mano, a gente já sabe, né? Com o time rebaixado, é impossível você ser bola de ouro. Vamos ver como que ele ficou aí de overall nessa temporada toda. No início, a gente deixou ele com 91 e agora 99, cara. 99 de overall o Gabigol terminou. E vamos ver de todos os jogadores aqui em negociações. A gente consegue saber o overall de todo mundo. O Gabigol ficou com 99. E o segundo melhor, Cristiano Ronaldo e Messi, 94. Então, realmente, cara, ficou provado que eles dão uma moral a mais pro time que tá em boa fase. Não adianta você ser o artilheiro do campeonato, o artilheiro da Libertadores. Você não será bola de ouro se o seu time não estiver bem, cara. O Messi e o Cristiano Ronaldo estavam bem aí nos seus times. Por isso, o Messi levou a bola. E vamos ver quem ficou em segundo e terceiro. Na lista, olha só, véi. Preconceito puri, mano. Xenofobia. Cristiano Ronaldo ficou em segundo. De Bruyne em terceiro. O Gabigol não apareceu nem no G3. Provavelmente nem no G10, né? Já que a gente viu a lista lá com 7 do Barcelona. Tinha o Cristiano Ronaldo, tinha o Messi. Já davam 9. E aí, com o De Bruyne, os 10. Então, o Gabigol nem ficou entre os 10 melhores do mundo. E a gente foi rebaixado com o Flamengo. Esse foi mais um experimento, manos. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto sempre. E até a próxima. TMA! 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 Obrigado.